O fornecimento e envio de máscaras, luvas, fatos de proteção, respiradores e kits de teste para o combate ao coronavírus é um desafio para todos os países europeus. A Roménia, onde o sistema de saúde tem pouco dinheiro e vários problemas, mesmo em circunstâncias normais, está a lutar com êxito no mercado internacional de abastecimento. Funcionários públicos, diplomatas e serviços secretos trabalham em conjunto para garantir fornecimentos vitais para a Roménia. A Unifarm é a empresa estatal a quem foi atribuída a tarefa de gerir as compras para o país. Diz o diretor, Adriane Ionel, enfrentámos muitas situações em que mesmo se fizéssemos adiantamentos de 10, 20 ou 30% do preço de certos materiais, na manhã seguinte o produtor rescindia o contrato porque outro comprador entrava e pagava 100% pela totalidade do estoque. Outras vezes pagávamos 100% adiantado e na manhã seguinte escolhemos que outros pagavam duas ou três vezes esse montante. A situação da Roménia é semelhante à de outros estados da UE. Cada país luta para adquirir o equipamento tão necessário. Por isso, a União Europeia avançou no sentido de unir as forças nacionais e criar o Centro Europeu de Armazenagem. O programa chama-se Rescue You e funciona ao abrigo do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia. Negociar como um bloco é mais eficaz do que negociar individualmente, especialmente quando o vendedor é um país como a China e o concorrente se chama Estados Unidos. Este é o Centro de Comando da Task Force da Roménia contra a Epidemia do Coronavírus. Os altos funcionários passaram longas horas a conceber estratégias de combate à pandemia. O coordenador anti-pandemia da Roménia é o médico Raed Arafat, que trabalhará com os parceiros da União Europeia na compra, armazenagem e distribuição a outros países da União de material médico no valor de 50 milhões de euros. Diz que cada país tem a sua própria responsabilidade de se preparar, mas precisamos de nos preparar a nível da UE. O programa Rescue You foi um desses passos que foram muito bem dados e penso que precisamos começar a fazer do Rescue You um projeto forte, bem financiado, para começar a criar as nossas reservas, as nossas capacidades. Para assegurar estes descarregamentos, a Roménia recorreu à ajuda dos militares e usou a base Papa da NATO na Hungria. Até à data, todos os Estados-membros da UE participam num mecanismo de proteção civil, bem como a Islândia, a Noruega, a Sérvia, a Macedónia do Norte, o Monte Negro e a Turquia.